o pai esteve uma batida forte aqui, o meu senhor veio vindo, 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 parou, depois brotou em cima culpa dos senhores aí, eu vi hein Detran, bateu no cara aí, bateu no cara aí ai ai pai, nós bateram no cara cara, vocês bateram no cara aí ó, se não tava vermelho aí, vocês passaram, bateu no cara aí ó não, se não pra gente tava vendo isso não, vai ver isso ai irmão, eu vi, eu vi que você tava certinho, eles bateram em vocês aí, bateu em você tá doando minha perna, tá doando minha perna ai ai, ô senhor, ninguém quer saber, ninguém quer saber quem tava certo ninguém quer saber não, o cara aí tem que ser indenizado, tem que ser indenizado aí o cara aí pessoal, você quer o resgate ali? diga essa moto aqui, diga essa moto aqui, diga essa moto aqui diga essa moto do cara aí, que o Detran acabou de quebrar aí tudo aí precisando de alguma ajuda aí tá metendo caos aqui agora acho que eu tô precisando de uma perna nova assim ai ai, o que vocês fizeram aí fica aí pegando o carro dos outros e moto aí, o que que dá aí ó quebrou o carro, a moto do cara apesar que o GPTRA não tem guincho né mas beleza calma aí, pega a moto do cara e sobe ali ó tem que botar a motinha dele ali na caçambinha da caminhonetinha ai mano, qualquer coisa aqui eu vi mano qualquer coisa que você quiser pegar o dinheiro desses carros não, tá de boa mano, tá de boa pode crer, pode crer é que esses carros aí gostam de pegar qualquer carro que tá na rua revocando aí tem dois carros meu revocados lá geralmente eu se sou multado por direção prisão tá longe desse carro, cidadão tá lá no DETRAN lá, não sei porque pegaram não sei vou tentar pegar mano, meu carro e minha moto tá no DETRAN velho vou tentar tirar agora tá longe desse carro aí pra rebocar e o pessoal tá, tô no meio alto ali meus dois carros foram rebocados por vocês aí e agora eu não consigo pegar é, vou ter que esperar o horário de liberação aí não sei o problema, vocês ficam pegando os carros da rua aí estacionados certinho se a gente pegou o seu carro tá estacionado ou tinha feito alguma coisa legal é errado, é errado meu carro tava parado ali no estacionamento ali ó quer que eu chame esse amor aí, tá precisando de resgate? parece que aconteceu um acidente aqui eles já colocaram a perna do cara no lugar já, o cara tá andando valeu, valeu cuidado aí que os caras rebocassem o seu carro eles gostam de rebocar o carro dos outros é, eles roubam a gente e ainda rebocam o carro dos outros é, exatamente, deixa quieto carai mano ô senhor ô senhor ô senhor, se você acha que tava irregular o seu carro foi pego e não tava certo vai lá, faz uma reclamação cara não vai ficar reclamação cara não, vocês pegaram meu carro no lugar errado pegaram errado, vai ter volta, vai ter volta dê a foto, paga aí, gramação cara quero ver esses pneus seus ficam furados daqui a pouco aí, quero ver por que? você vai furar o pneu? não quero saber não tio falei que vai ser eu vai furar o pneu? deixa quieto esse pneu aí deixa quieto, fica esses carros aí parados então tio os caras ficam putos mano é isso aí mesmo, é isso aí mesmo não quero saber não, os pneus seus vão murchar vai murchar mano não falei que vai ser eu irmão mas fica esperto olha lá, quebrou no cara lá na porrada lá, olha lá fez tudo errado e tá batendo no cara lá já bateu tá batendo no cara tá batendo no cara lá olha lá o cara é médico também? o cara trabalha com carro e é médico? ah não calma que eu vou pegar o gelinho ali eu tô deixando os caras do detran doido aqui os caras pegaram o carro e a moto mesmo caramba ah vai pra porra mano e ai como é que eu fico ai irmão, ai irmão quer ganhar dinheiro fácil não? ah no cara não fala tio o cara só digita mano só faz merda esse cara mano olha lá, olha lá olha lá, olha lá o cara tá achando que é SAMU olha lá, olha lá olha lá, olha lá e aí parceiro aí e aí irmão tá afim de comprar parada diferenciada e não mano? ah tô não, tô não tô querendo um serviço ai se tiver então, serviço mas tá fazendo uns carros ai chega ai, chega ai não, calma ai tô ligado já fui dessa parada ai tio já fui desse negócio ai a parada é o seguinte ai sim eu quero eu quero dar uma grana pro cara ai que fizer uma coisa pra mim mano tá vendo aqueles carros carros dentro ali mano? os caras rebocaram dois carros meus esses porra ai velho a parada é o seguinte se furar o pneu dos caras ganha uma grana quanto é que vocês estão querendo? só pra furar o pneuzinho dele pra tu mano como tu foi já foi do envolvimento ai das paradas tudo ai pra tu como um cara bacana de graça pro senhor ai de graça pro senhor cuidado cuidado ai cuidado a polícia ali tranquilo você pode até me informar o seu nome? meu nome? meu nome é Jeremias mano beleza calma calma ai calma ai é cuidado lá os caras querem rebocar outro carro ai eu vou contratar esses caras esses caras vão furar aqui pneu elite mas não escolhe quando eu não não sem corte eu quero só aquele pneu furado mexe 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 eu sei vaza 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 eu fiquei enchendo o saco deles ali é ameaça de eles tá ligado? ia furar o pneu deles tá ligado sim ele falou que o policial que você tava ameaçando ele os caras trouxas ficam roubocando um carro sim se roubocar mexe em cima onde é que eu tenho que pegar meu carro de volta? no detran né? é 3 horas 3 minutos cê quando deu pra sair vaza 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 Ou eles já foram lá, tá vendo o carro paradão lá? Pô, velho, eu quero pegar meu carro e minha moto aqui, eu não consigo, velho Cara, é o carrinho do cara, mano, top, hein Ó, spawnado, seu veículo não pode ser spawnado porque está... Ô mecânico, ô mecânico Opa Ué, quem é o mecânico? Tem que escolher o outro dois É... Opa É ele aqui, ó Tá, você Cheguei, cheguei Não, não tem... Vai Já tá lá, já tá lá, já tá lá, já tá lá Já tá lá, já tá lá, já tá lá Cheguei, cheguei qualquer um dos dois, velho Você vai pegar dinheiro aí Cheguei Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cheguei Cheguei, calma aí Eu quero fazer uma pergunta se você vai fazer ou não Vai ganhar 30 mil? Cara, querer... Querer... Nós quer, né Mas fazer o quê? Rebocar o carro do Detran Aí essas conversas aí tem que ser com o outro mecânico lá Com o outro mecânico? Ele escorre aí, ele entende É, ele escorre ele Só essa escorre? Demorou, demorou Aí o outro cara que faz, mano Vamos ver, tio É, então, aqueles caras lá Quase te mataram Mas te mataram Ô, os caras do PC levaram até minha roupa, tio Tomar no cu Chega aí quem quer falar com o mecânico Chega aí É, eu cheguei Fala aí, fala aí Aí, mano Você quer ganhar um dinheirinho massa aí? Quero Tô precisando É o seguinte, mano Tô querendo um... Porra, esses caras vindo aí, tio Vem pra cá, porra Filhada da puta, mano Fala aí, fala aí Tô querendo um cara pra quencher um carro do Detran Você é forte mesmo? Porra Ó Eu já enchei um carro do Detran Sem... É, com... Ele pedindo, tá ligado? Sem ele pedir e já... Já não sei Mas diz aí como é que é que eu vejo aí Quem é? Quem é aquele cara ali? É teu amigo? Não sei não É o retardado aí, mano Vem aqui Pô, mano Fala aí, brother O que é que tu quer, mano? Não, é que eu tava ouvindo aí, pô Ele tava querendo dar uma parada mais assim Pra ganhar mais dinheiro Fica interessar essa parada Não, não é pra você não É pro mecânico aqui, mano Ah, entendi Pai, fala aí, fala aí Pra eu escutar aí É que eles mecânicos trouxa lá Rebocou dois carros meu Tá ligado? E quase matou um cara ali agora, mano Atropelado Mecânico não O Detran lá Ah, sim, sim Aí eu tava querendo me vingar, mano Ou furar o pneu dele Ou dar uma rebocada Tá ligado? Pronto A gente dá uma rebocada, mano A gente dá, pô Mas aí que tá, mano O BO vai ficar com você Se der ruim Então, mas a gente vai Tipo Vai ser na Vai ser sem LPCP, mano Que eu vou rebocar, tá ligado? É, tem que ser desistido, né? Se ele ver Não tem como, né, mano Então Mas como é que a gente vai fazer isso? É isso que eu tô Tem um carro Tem uns carros ali na frente ali, mano Naquela parte de lá De lá? Pra lá? Exatamente Exatamente Tem uns carros parados lá deles Tinha uns dois lá Aí que tá É perigoso Se fosse fácil eu teria Estava fazendo Mas tu é mecânico também? É, de vez em quando faz uns bico, mas Tô ligado Se você achar que é perigoso Deixa quieto, mano Deixa quieto, mano Deixa quieto Mas aí, tipo Os caras tão por lá Eu acho que é meio ruim, tá ligado? É, tô ligado, tô ligado Pode ficar tranquilo Vamos tentar achar uns caras aí mais Mais loucos da vida aí Se quiser, tá ligado? Vê uns caras aí mais rochedos É, é Aí Faz até um serviço até melhor Pode crer, valeu Isso aí vai dar ruim, isso aí vai dar ruim Vai dar ruim isso aí O que é essa saveira desgraçada aqui? Ah, não sei não, mano E agora? Cadê o infeliz? Que isso? Vai explodir, vai explodir Sai daí, mano Vai explodir Cadê o infeliz? Cadê o infeliz, rapaz? Tinha um cara aqui, mano Ele vazou Acho que era dele Porra, meu carro aí, mano Qual que é o seu carro? É o branco? É o branco, é Caralho, tá querendo fazer um carrinho eles, mano? O carro dele é o branco E o meu é o preço, caralho E agora? E aí, mano E aí, o dono tá aí, porra E aí E aí Vocês fizeram pra ficar com vocês Desse jeito aí, mano Tem um mecânico do outro lado ali, olha lá Mecânico lá Tem um mecânico do outro lado ali, rola Tem um mecânico do outro lado ali, rola Esse carro branco dele aí, que é tarado aí, ó Poxa Eeeeeee Saiu, 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 saiu Saiu, saiu Opa Jogaram água quente, jogaram água quente Jogaram água quente aí, jogaram Já tem uns caras com dois carros juntos Tem que tá soltando tudo Saiu, mas não funciona mais O que é o negócio? Vai por isso Ah, vai por isso Você nem vai atrás Estou pagando Estou pagando cincão para quem for ao pnã do Detran, mano tô cheio tô cheio tô cheio aqui ó 30 30 tanto carregar a caixa negão 30 aqui ó 30 30 30 no braço velho no braço 30 30 carrega o caixa pra caralho 30 e ó 30 30 boa boa cara chegou uma gangue de carro aí 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 já vai sair já apagar aí irmão paga aí o aparado aí tio dezão pera aí mano pera aí dezão estacionamento mano calma aí mano vou só tirar o carro aqui pô pô mano vai apagar nós não vai calma pô tava só tirando eita meu Deus do céu e aí aí aproveita o mecânico aí já tá muito forte mano cala doido aí aí mecânico aqui é a entrada viu oi 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 2017 2017 2017 10 10 10 10 a 10 a 10 é para tomar conta do carro aí mano para ninguém arranhar né velho é é franera é franera exatamente aí mano só porque só porque tu foi humilde aí tá ligado é o primeiro que eu comprei na cidade ela para olhar o cara para cima do seu carro aí mano rapaz o rapaz sai do carro do cara aí irmão que que é isso aí irmão vai tio qual foi mano qual foi oi 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 tá sancionado errado aí mano tá sancionado errado aí cuidado 10 não 10 não mano 10 não é tá doido porra 10 não 10 não aí mano mas quanto seu carro aí tio na real cara já pagou por todos os carros eu vou cobrar de ninguém mais não vai aos trouxa lá querendo rebocar lá cuidado hein os cara vai rebocar esse carro aqui em cuidado tá sancionado errado hein quem que é esse carro aí não sei o cara tá ali ali ó o carro do detrano tá errado lá você tem que rebocar mano mecânico se vem mecânico se vem se vem opa sai da frente mano nem pago o estacionamento hein tio tá 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 trabalhando aqui mano foi mal mano tá aí vamos ali chega aí chega aí chega aí 10 reais 10 reais aí vai lá vai lá porra você dá uma olhada aí no meu carro aí vai lá porra você dá uma olhada aí no carro ali 10 em 10 em só mano só conta aí mano só conta aí 2017 aí aí chegaram rebocar o carro dos outros outros aí cuidado a gente tem que sair cuidar do passado 2017 né como é que tá 10 continho já tá de boa tá querendo pegar o carro seu aí cuidado mano entra no seu carro aí vai mano esse cara gosta vai roubar valeu valeu bando trabalho valeu irmão é nóis depois deixa eu tô trocando uma ideia contigo valeu é sobre um bagulho de emprego aí para tu tá ligado demorou demorou tomar conta o carro dos cara que estão os carros querendo levar daqui a pouco e os caras do detrano já chegou estacionando errado é assim que estaciona mesmo na detrano aí cheguei cheguei ó tá cheio tem lugar aqui ó tá deu irmão e tá cheio 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 chega esse aí segue 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 uma crise aqui segue segue irmão aqui ó o cara filha da mãe não é ele que estaciona não tio né que estaciona não irmão segue aí filho vai ser rebocado irmão a beleza tô indo aí e onde que é mano chega aí que aqui ó e boa boa qualquer um aí o jeremias fala aí irmão que vou ficar do mal aí correto como é que é o negócio que foi o cara do corre correto a gente era né mano rapaz agora no momento não irmão no momento não esperar um tempinho aí vai mudar é muito ruim tempo preso aí repensado tranquilo qualquer coisa ou dá uma passadinha lá procura a gente lá procura uma droga e um gaúcho lá viu demorou velho valeu velho aí aquela prata aí em pé aí se furar lá a parada lá ganha grana hein mano tranquilo calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí aí eu vou aí eu vou aí eu vou aí sim Vai tomar a multa aí Porra, Detran Plantinho, parceiro Aí, caralho, calma aí, chega aí Aí eu, eu vou Aí sim, valeu, hein Caralho, furou o pneu do Detran Os caras Já fui vingado, já, tá de boa Fui vingado, mano Pneuzinho furado, é aquele carro ali mesmo Tá com pneu ainda, mano É, galera, espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou e fui To my life, did you feel I know the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now Where are you now